Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Frenetic e bora ir para o nosso primeiro vídeo de E-Football, no modo Dream Team aí. Bora lá! No vídeo de hoje, galera, eu vou estar tirando uma dúvida de vocês aí sobre configurações de câmera e controle que vocês têm pedido muito aí pra mim. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha configuração e o porquê que eu deixo assim, o porquê que eu configurei dessa maneira. Pra vocês entenderem um pouco como tá funcionando. Tem muita coisa que mudou aí do PES pro E-Football, algumas coisas entraram novas e algumas coisas elas simplesmente mudaram a forma com que os comandos fossem executados. Então eu vou estar explicando pra vocês o porquê que eu tô usando assim e o porquê de deixar desse jeito e pra que serve essa função aí. Então bora lá pro vídeo. Deixa eu só avançar aqui pra jogar contra a máquina e vou estar mostrando pra vocês. Lembrando, mano, que a gente voltou a fazer tutorial. Então se você tá vendo esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Mesmo que o vídeo não tenha sido do teu agrado. Ah, mano, eu achei que o vídeo tem que melhorar nesse sentido. Escreve aqui embaixo, mano, que às vezes a gente tem um vídeo lá com 10 mil visualização e tem tipo 2 comentários e 100 likes. Então se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, colabora, deixa o seu like e comente alguma coisa aqui embaixo. Pode ser dicas pro próximo vídeo, pode ser, ah, Frenet, que eu quero que você faça um vídeo tutorial de marcação. Frenet, que eu quero que você faça um tutorial de falta. Comente aqui embaixo que daí vai mostrar que vocês estão interessados realmente nos vídeos e aí possa ser que eu lance mais vídeos. Esse aqui é o primeiro tutorial que eu vou estar passando pra vocês, beleza? Então bora lá. Deixa eu acabar as cutscenes aqui, que tem bastante. Vou pular. Eu vou começar pela câmera, tá? Muita gente pergunta qual câmera eu uso. Eu tô com essa câmera aqui, ó. Quer ver que vai aproximar. Chamada dinâmica ampla. Você vai apertar Start. Vai vir em configurações, configurações de câmera. Vai estar provavelmente nessa câmera aqui, ó, estádio de vocês. Você vai vir até a dinâmica personalizada, tá vendo? Dinâmica personalizada. Aí você vai vir aqui, ó. Provavelmente vai estar assim, ó, a de vocês, ó. 2, 2, se eu não me engano. E o que você vai fazer? Você vai colocar Zoom 0, altura 10. Essa é a dinâmica que eu uso. Essa é a minha câmera. Dinâmica ampla 0 barra 10, ok? Vamos lá. Configurações do controle. Você vai estar aqui no Pause. Vai, aqui vai, se você estiver jogando offline, você vai ter que vir aqui no selecionar lado. E configurações de comando. Eu tô usando aqui pro ataque, ó. Acelerar. Eu corro no R1. Troco cursor no L1. Controles especiais, que é o chute colocado no R2. E proteger a bola no L2. Aí aqui é tudo comum. Na defesa, mesma coisa. Tô usando o marcar de perto no L2. O pressionar. Que é pra pedir pra um jogador em cima da bola segurar o quadrado. E o pressão no X. Esse marcar de perto, eu vou fazer depois do tutorial explicando como ele vai funcionar, tá ligado? E aqui no R2 está o jogo de corpo, que é o marcar em pé. Aqui no alterar cursor eu deixei semi-assistido. Você pode mudar pra sem assistência ou com assistência. Eu aconselho você a deixar no semi-assistido. O sem assistência, ele não vai trocar o jogador, tá ligado? Alterne o cursor entre os jogadores manualmente. Ou atacar ou defender. Ou seja, você vai ter que ir tanto na hora de trocar a seta pra atacar quanto pra defender. É você que vai ter que trocar. Então eu deixo no semi-assistido porque ele não vai ter assistência. E aqui com assistência, ele vai te ajudar. Então eu prefiro deixar no semi-assistido. Tipo de cursor. Eu deixo o nome do jogador pra saber qual jogador eu controlando. Pra saber se ele é canhoto, se ele é destro. Se ele tem toque duplo, se ele não tem. Tipo de mudança de cursor. Aqui a galera, a maioria, vem com baseado no jogador. Deixe sempre baseado na bola. Porque é muito mais fácil pra você trocar a seta baseado na bola. Então deixa aqui, troca de cursor manual baseado na bola. Nível de passe. Eu tô testando o 1, eu tava jogando no 2 ontem. Hoje em live testei o 1. Então eu aconselho você deixar no 1 ou no 2. O 3 é ruim, já testei. E o 4 é impossível jogar porque ele é full manual. Então 1 ou 2. Tipo de desarme. Aqui tem uma parada interessante. Se você estiver marcando com o X, como eu, que você vai com o boneco em cima da bola, ele não desarma mais. Não é igual o Pé 21, que você segurava o X e ele tomava a bola pra você. A máquina tomava a bola pra você. Agora não. Agora ele só faz você pressionar. Ele não desarma. Ele não toma a bola. Só que se você apertar 2 vezes o X, ele dá o bote. Então o que acontece? Como que eu tô marcando? Eu tô marcando linha de passe com um boneco e tô apertando um quadrado com o outro. Pra quê? Esse boneco que tá pressionando, ele vai correr em cima do cara que tá com a bola. E o cara que eu estou setado, que eu estou controlando, ele vai fechar a linha de passe. Então eu tô marcando desse jeito. Quando eu preciso dar o bote, eu simplesmente aperto 2 vezes o X. É raro, mas eu uso. Então se eu deixar aqui como desarme no R2, vocês estão vendo que tem o R2 ali. Se eu deixar aqui desarme em pé com o R2, é a mesma coisa que eu estivesse apertando 2 vezes o X. Eu vi muita gente falando assim, nossa, mas o R2 faz o mesmo comando do X. Não. É aí que tá o segredo. Se você deixar aqui como desarme em pé, ele sim vai fazer o mesmo comando, você apertando o R2 ou 2 vezes o X. Então não tem por que ter esse botão. Quando você deixa jogo de corpo aqui no R2, 2 vezes o X ele continua desarmando e o R2 ele passa a dar jogo de corpo quando o cara adianta a bola. Ou seja, você tem como marcar de perto, como pressionar, como correr em cima da bola, como dar o bote e como dar jogo de corpo. Então você tem 5 formas de roubar essa bola. Entendeu? Então o segredo tá justamente nesse tipo de desarme. Deixem aqui como jogo de corpo. Eu vou fazer um tutorial de marcação mais detalhado. Se esse vídeo bater 400 likes. Então se você quer que saia um vídeo de marcação, um vídeo de como marcar, de como utilizar esses desarme, deixa o seu like. Se a gente bater 400 likes eu lanço o vídeo. Tipo de chute básico. Guia de direção. Aqui galera, é onde a galera pergunta. Ai como que eu faço pra desligar aquele círculo que tem em volta do jogador. Se você desligar aqui, aquele círculo some. Se você deixar ligado, aquele círculo aparece. Indicador de próximo jogador. Eu deixo desligado. Porque eu nunca usei isso. Esse indicador serve pra quando você tá setado num jogador. Aparece uma outra seta translucida aqui. Pra você saber que vai ser pra esse jogador que você vai trocar a seta. Então eu deixo desligado. Guia de precisão eu deixo ligado. Que é o controle sem bola. Que é quando você troca o cursor. Aparece um facho de luz na direção do boneco que você tá trocando a seta. Isso aqui não me atrapalha e nem me ajuda. Eu deixo por deixar. E aqui o tipo de comando de finta eu deixo no fácil. Porque se você deixar manual, alguns dribles mudam o comando. Tem muita gente me perguntando. Nossa, o toque duplo mudou? Não, o toque duplo não mudou. Às vezes o seu tipo de finta aqui tá manual. Você tem que deixar no fácil. Se você deixar no manual o corte de calcanhar ele muda. O 360 muda. O toque duplo eu não testei. Então eu não posso afirmar pra você. Mas eu sei que alguns dribles mudam. Principalmente o corte de calcanhar e o 360 invertido. Então essas são as minhas configurações de controle e de comandos também. Então se vocês quiserem copiar. Se vocês acharem legal. Copiem, testem aí. Vê o que vocês acham. E aqui embaixo nesse vídeo deixe seu comentário. O que você achou do vídeo. Se você tá usando esses mesmos comandos que o meu. Se você tá usando outros. E o que você achou do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pra que eles possam também assistir o vídeo. E configurar o controle deles da melhor forma possível. E se adaptar ao jogo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto não. Esqueça de deixar o like. 400 likes pra gente lançar um outro vídeo aí. Tamo junto. Um abraço. É nóis. E fui maninhos. O que você achou do vídeo.